Fala moçada, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, sou professor de Biologia, também chamado de Tio Queque, e sou dono de um projeto chamado de Bio Explica, e hoje a gente vai resolver algumas questões do Enem, que eu sei que você tá ligado aí no Bio Explica, se você não tiver ligado, então me siga na fanpage de Kennedy Ramos, Instagram Bio Explica. Bora resolver uma questão de genética que caiu no Enem, olha como funciona, mais ou menos assim. Em um hospital, havia cinco lotes de bolsas de sangue, rotulados como código, 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando dois tipos de soro, anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Bora analisar o quadro. Mostrou aqui, lote 1, 2, 3, 4, 5. Volume de sangue, quantidade de sangue aqui. E ele testou aqui os soros, anti-A e anti-B. Cuidado com uma coisa, galerinha. A gente estudou que existe, nos grupos sanguíneos do sistema BO, um indivíduo pode ser do grupo A, pode ser do grupo B, pode ser do grupo AB e pode ser do grupo O. Não esqueça que a pessoa que é do grupo A, ela tem um antígeno, é uma substância estranha, lá na hemácia dela, chamado de A. A pessoa que é do grupo B, tem um B. A pessoa que é do grupo AB, tem os dois, AB. A pessoa que é do grupo O, como é o meu caso, eu sou zero. O O é aquele que não tem A e é aquele que não tem B. Não esquece disso. Olha que interessante. Na tua infância, quando tinha aproximadamente 3 anos de idade, teve uma bactéria que produziu substâncias parecidas com o A e parecidas com o B. Pensa comigo, olha como é fácil. Se você é do grupo A, você aí do outro lado é do grupo A, quem é que vai ser estranho para ti, o A ou o B? O B. Se o B é estranho para você, você vai produzir o que a gente chama de anti-B. Assim por diante. Galera, a pessoa que é do grupo A, não pode ter o anti-A no corpo dela. Não pode, porque vai ter reação. Já está no nome. Anti-A, anti-corpo A, é uma coisa que é contra o A. Exemplo, meu nome é Kennedy. Eu posso ter o anti-Kennedy no meu corpo? Não posso. Então pensa comigo, se eu pego um pouco do meu sangue e jogo o anti-Kennedy, vai acontecer a aglomeração. É por isso que a pessoa que é do grupo A, ela não tem o anti-A. Ela tem o anti-B. Olha como é fácil. A pessoa que é do grupo B, tem o quê? O anti-A. Não pode ter o anti-B. A pessoa que é do grupo AB, o que ela vai ter? Nada. Ela não pode ter o anti-A e não pode ter o anti-B dentro do corpo dela. Vai ter reação. A pessoa que é do grupo O, tem o anti-A e tem o anti-B? Tem, porque ela não tem o A e não tem o B. Olha como funciona isso aqui. Mais ou menos assim, olha. Bora analisar os tipos de sangue? Se eu jogo o anti-A e não tem reação, é porque a pessoa não tem A. Se eu jogo o anti-B e tem reação, aglutinou, é porque a pessoa tem B. Porque lembra, o anti-B é contra o B. Logo, a pessoa aqui vai ser do grupo B. Do grupo B. É assim que funciona, tá galera? Eu jogo o anti-A. O anti-A é contra o A. Ô, aconteceu reação, aglutinou. Ela tem o A. Eu jogo o anti-B. Não aconteceu nada. Então ela só tem o A, porque só reagiu o A. Logo, ela é do grupo A. Ela é do grupo A. Eu joguei o anti-A, aglutinou. Teve reação. Eu joguei o anti-B, teve reação. Então ela tem os dois. Qual é o grupo sanguíneo dela? A B. Não esquece. Acabei de falar pra vocês. Por que aglutinou? Por que o cara é AB? Tem gente que confunde em prova. Por que aglutinou? O cara que é AB pode ter no sangue dele anti-A e anti-B? Não pode ter, galera. Por que ele não pode ter anti-A e anti-B? Porque ele tem o A e tem o B. Então não pode ter. Ele não tem. Por isso que quando eu jogo o anti-A e o anti-B aqui, tem reação. Então ele não pode ter. Teve reação porque ele não tem no corpo dele. Então olha, eu joguei o anti-A, teve reação. Eu joguei o anti-B, teve reação. Então ele é do grupo AB. Olha o quarto lote aqui. Anti-A não aglutinou. Anti-B não aglutinou. Sabe por que não aglutinou? Porque ele é do grupo O. Pensa comigo. O O, ele tem anti-A? Tem. Então se eu jogar anti-A, não vai acontecer nada. Ele já tem anti-A. O O já tem anti-B? Já tem anti-B? Tem. Então não vai acontecer nada. É o grupo sanguíneo mais sem graça de todos, tá? Grupo sanguíneo. Teve uma vez que eu fui furar o meu dedo pra fazer a tipagem de sangue. Eu fiquei numa fila. Todo mundo lá tava numa fila. Ai, que legal, meu sangue do grupo A. Olha, teve reação do grupo B. Eu cheguei lá doido pra ver. Tava com medo também. Furaram o meu dedo. Furaram o meu dedo. Colocaram um pouquinho e jogaram o anti-A. Não aconteceu nada. Jogaram o anti-B. Não aconteceu nada. Ai o cara tá aí. E eu, tá aí o quê? Não entendi. Ele, pois é, tá aí o teu. Não acontece nada. Eu, que legal. Quer dizer que eu passei um tempão na fila pra furar o meu dedo e não aconteceu nada. É, você é do grupo zero. Porra, eu sou zero ainda. Pois é, tá do grupo zero. Zero quer dizer O. O não tem A. Então se eu jogar o anti-A, não acontece nada. Não tem B. Se eu jogar o anti-B, não acontece nada. Então é do grupo O. Não acontece nada. Olha o 33. Não aglutinou. Não tem A. Aglutinou. Tem B. Então esse indivíduo aqui é do grupo B. Bora pra alternativa aqui. Bora pra questão. Pra ver o que ela pede. Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A. Aí você volta pra cá, pra alternativa. E você vê que só tem grupo A. Bem simples essa questão. O lote 2. Então vai ser 25. Logo, você vai marcar a alternativa de letra B. 25. Questão bem simples. Agora, Kennedy, eu não entendi muito bem. O objetivo aqui é resolver exercícios. Você quer se aprofundar um pouquinho mais no sistema BO. Então você tem que ir lá no meu site, chamado de bioexplica.com.br. Que lá deve ter um videozinho. Eu vou te mostrar um videozinho sobre o sistema BO. Isso vai te ajudar mais. Se eu te ajudei um pouquinho na questão. Então curta o meu canal do YouTube. Kennedy Ramos Bill. Siga no Instagram, Bill Explica. E fanpage, Kennedy Ramos. E eu te aguardo. Um beijão no coração. Até uma próxima aula. Tchau de Tio Queque, galera. Beijão.